aí pessoal nós estamos no mercado central que são luís aqui não sou não na tem que vai mostrar um pouquinho mostrar pra vocês aí é um pouquinho da cultura aqui de são luís aqui no mercado só aqui já na entrada churrasqueiras de alumínio churrasqueiras aqui é a entrada do mercado central bastante artesanato olha só que bonita aqui ó plaquinhas bonita artigos aqui de madeiras vamos entrar lá conhecer o mercado central a pessoa que tem um lugar aqui pra almoços rápidos também no mercado central a gente está conhecendo aqui ó você quer comer um almoço rapidinho em mercado central de são luís só pessoal que legal aqui ó de tudo isso aqui é que nem o mercado de são paulo porque aqui não é nutella né aqui é mais raiz mercado raiz vou mandar um pouquinho mais conhecer aí o mercado central de são luís ó pessoal mercadão central de são luís ó que toque ó antes da gente conhecer o de belém ainda está conhecendo o mercadão aí central de são luís aí tô dando a volta aqui o seu nonato aqui ó parceiro meu aí ele tá apresentando também são eles aí eu vou mostrar mais para vocês também pessoal isso aí é o mercado central de são luís aí a gente compramos algumas frutas aí agora a gente vai andar um pouquinho mais por são luís aqui ó ó pessoal a gente tá aqui na vila rua da barraquinha aqui ó ó a casa do lado da prima do seu nonato é um casarão bem histórico ó vai ver se ela tá aqui mostrar um pouquinho do casarão pra gente aí ó tudo de azulejo muito e muito antigo a pessoa a gente tá aqui no centro histórico de são luís ó essas casas de são de mil e oitocentos aqui é um pé de jambo rapaz foi pegar que o sonar fosse caiu ó tá vendo a construção é de mil e oitocentos da época de dão pedro ó que casa é uma casa bonita só tem casa antiga aqui ó pessoal a gente tá no lugar bom aqui ó mercado são mateus aqui ó ó 79 pau também o almoço ó tá igual o ramo hein vai almoçar aqui ó ó pessoal passamos aqui pela manhã ó tava seco ó como tá agora ali a ponte que liga um lado ao outro centro histórico de São Luís olha só que cor do sol maravilhoso aqui na hora agora né o reviver a gente vai mostrar um pouquinho de São Luís pra vocês aí ó ó como tá bonito ó ó o salzão que abriu ó ó a ponte que a gente vai lá do outro lado lá conhecer lá também e aí 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 aqui ó no aqui em São Luís do Maranhão aqui no ponto histórico que nos reviveram aqui e eu sou o Nonato aqui estamos conhecendo aqui e apresentando um pouquinho para gente aí e mostrar para vocês o canal beleza bora conhecer o centro histórico de São Luís aí aqui é um pouquinho da do centro histórico né de São Luís os casarões bem bem legal aqui tem umas música ambiente aí pessoal estamos subindo aqui ó do aqui até o Palácio do Governo e vamos mostrar e a Prefeitura e vamos mostrar um pouquinho para vocês as calçadas como são aqui as ruas de pedra olha só que bonito é uma rua bem bem calçada bem 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 arrumadinho bem bonito no centro de São Luís eu gostei São Nonato então onde a gente estamos aqui agora indo em São Luís? nós estamos aqui na vendo a sede do Palácio do Governo e da Prefeitura de São Luís sim sim e aqui na frente é o Palácio da Justiça né? é ali o Tribunal da Justiça aqui atrás o Tribunal da Justiça aqui ó atrás da gente aqui ó esse prédio vem tem que ter uma viatura ali ó ó parece a casa do Gustavo Lima a gente vai mostrar para vocês é a Prefeitura agora aqui ó que bonita a Prefeitura e olha só que lindo hein o seu Nonato aqui nosso guia e olha só a gente vai até ali no Palácio do Governo ali ó olha só muito bonito né? a iluminação todos os azulejos nele aí pessoal aqui é o Palácio do Governo é um Palácio de mil novecentos e quanto seu Nonato? de mil e seiscentos de mil e seiscentos e olha que bem bonito ó mas lá embaixo Palácio dos Leões Palácio dos Leões e lá embaixo né? o seu Nonato falou a Prefeitura então pessoal tiramos algumas fotos aqui do seu Nonato aqui agora a gente vai subir lá em cima e mostrar algumas igrejas históricas aqui no centro histórico de São Luís aí beleza? vamos lá olha pessoal aqui é a Catedral ó que a gente vai mostrar um pouquinho mais pra vocês aí Catedral de São Luís Catedral de São Luís olha que bonito tchau 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 E a gente tá indo ali Numa feira cultural aqui No centro de São Luís No Reviveiro E aí Sonato Vamos dar uma passeada aí Sonato Vamos dar aqui o tempo todo Só você é antigo Só por hoje eu não quero mais te ver Só por hoje eu não vou tomar Minha voz imutiva Só não diz o aniversário Eu sei que o aniversário é o fim E pessoal, aqui é o Centro Histórico Tá rolando um sol aqui É a nossa multibudia aqui em São Luís Então vamos conhecer tudo aí Aqui tem um barzinho aqui Bem perto do centro antigo Aqui um barzinho bem legal O programa nove contas Pessoal, nós tá chegando uma feirinha aqui De artesanatos aqui Aqui tem de tudo Tem música ao vivo Tem artesanato, tem bares Tem tudo aqui no centro de São Luís Eu que gosto de carro, de moto, ó Aqui tem bastante artesanato aqui, ó Que bonitinho, ó Olha o chapéuzinho do seu Silvio Serra Aqui, olha só Olha os artesanatos dele aqui, ó Bonito, hein Olha aí o Ferrari Ó a Ferrari Aqui, ó Tudo material reciclável Olha que bonito Aí o senhor mesmo que faz? Tudo eu que faço Olha Aquelas telas também, tá na ponta de... É isso aí Quando você vem aqui em São Luís Aqui, ó Tem de visitar o seu Silvio Serra Então, pessoal A feira é bem grande aqui É a feira do município de São Luís Aqui do Maranhão Tem bastante novidade aí E agora a gente Passamos as partes de artesanato A gente vai chegar às partes dos casarões Ali Vamos passar Nós passamos aqui ontem Ainda vai passar aqui hoje de novo Não anda nem mostrar pra vocês, beleza? Aí, pessoal Aqui é um local onde que Os turistas tiram bastante foto, ó Em frente à prefeitura E aí o Palácio do Governo Aí, pessoal A gente estamos chegando aqui no Palácio do Governo Vamos ver se dá pra mostrar alguma coisinha pra vocês aí Aqui, então, pode fazer a visitação do palácio? Pode Só não pode gravar Ah, só não pode gravar Ah, tá, tudo bem, tá Então, pessoal Fui e conversei com o rapaz Não pode mostrar por dentro Não pode gravar Então, também não vou entrar, né? Se vocês não viram Eu também não quero ver Então, vamos continuar aí com esse São Luís A maré baixou Olha só como tá Olha só como que tá, ó E ali é a Capitania dos Portos A Capitania dos Portos Ó, pessoal Aqui tem alguns casarões, ó Que nem o Vida Infinita Mostrou uns que tem lá nos Estados Unidos Lá em Londres, ó Aqui é um paredão Fizeram como se fosse uma residência Mas do outro lado não tem nada Não tem nada Só a vista pro mar E, ó E aqui tem bastante casarão antigo, ó A gente tá conhecendo aqui, ó O centro histórico de São Luís Vamos lá, vamos lá Ó, pessoal, os casarões Nós andamos por aqui ontem E hoje nós estamos com o pessoalzinho aqui, ó Seu Donato aqui E aí, Rá aqui Tá conhecendo aqui o centro histórico Tá gostando aí, Rá? Do centro histórico de São Luís? Tudo lindo, tudo lindo aqui, hein? É uma amiga minha, hein? Lá de São Paulo Gostando bastante E ela tá conhecendo aqui em São Luís E tá gostando Fala pra gente aqui Quanto tempo faz que o senhor mora aqui em São Luís? Mora em São Luís há 13 anos 13 anos? Ah, e ele mora ao lado do hostel onde a gente tava aí A gente fez amizade E hoje ele tá apresentando aqui em São Luís pra gente E tá dando uma volta aqui com o centro histórico E tá com o filho dele aqui Que é especial, né? E conhece o Estevam E tamo conhecendo aqui Bora lá conhecer um pouquinho mais aí Ó, pessoal, aqui tem uns artesanatos, ó São Luís do Maranhão Aqui tem um barzinho aqui com música ao vivo Ó, deixa eu só mostrar Barzinho aqui no centro histórico Ó, que legal E aí, pessoal Vou encerrando o vídeo aí De São Luís do Maranhão Aqui em frente a casa do Sononato aí Gente boa aí Que ajudou a gente a conhecer a cidade Serviu um almocinho pra gente E conversou bastante com a gente, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de São Luís aí Deixa um like Se inscreve no canal aí Que agora a gente vai ver só o Esmagaense Produzir mais conteúdo pra vocês, beleza? Até o próximo vídeo